A Polícia Militar Rodoviária fez vários alertas sobre o perigo de trafegar nas rodovias da Serra neste fim de semana por conta do frio, da neblina, da ageada e também, claro, a chegada de muitos turistas. Mesmo assim, dois acidentes graves resultaram em óbitos. Na noite de sábado, um grave acidente foi registrado na rodovia SC-110 em Bom Jardim da Serra, o que tirou a vida de um motociclista. Os policiais do batalhão de Bom Jardim da Serra atenderam a ocorrência entre uma moto e um veículo. O motorista do veículo teria fugido do local. Já na tarde de ontem, um outro acidente ocorreu em Lages. Um caminhão com placas de capão alto, que não conseguiu frear, acabou atropelando um casal de senhores que atravessava a rodovia. O homem, de 63 anos, morreu e a senhora, de 58 anos, foi conduzida ao hospital e foi atendida.